De criança para criança Criando Juntos O episódio de hoje Alegra o Saci Nas matas brasileiras Vive um menino negro Que tem uma perna só Ele vive pulando pra lá e pra cá Seu nome é Saci Ele usa uma touca É um superfólio vermelho Essa touca é mágica E dá poderes especiais Quando quer andar muito rápido Forra um redemoinho Em volta das pernas Assim ninguém seria Gonçalo É um menino muito brincalhão Agitrado e travesso Adora aprontar por aí Trançando e embaraçando As crita e os rabos dos cavalos Assobia e grita para Assistir as pessoas Rouba as bananas dos macacos E java a casca no chão Para outras pessoas Voarem mais escorregarem e caírem Alguns fazendeiros Diz um Q para capturar o Saci Basta jogar uma peneira Do meio do rendão do hino Quando cair É só puxar sua touca Ele fica parado Quando as pessoas contam Existem vários chacis Espalhados por aí E já foi suplicado No chão Fala E aí Vem lá Eu